Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje, como vocês já viram no título do vídeo, eu venho compartilhar com vocês sobre cílios postiços Não tem muito tempo que eu fiz um vídeo com esse tema aqui com a minha irmã, eu vou deixar linkado aqui em cima E nele eu converso com vocês sobre como aplicar cílios postiços, falo com vocês da minha dificuldade porque eu sou ceguita Então eu tenho que aplicar com esse espelho no meu rosto, bem na minha cara Minha companhia sabe que há um tempo atrás cílios postiços era uma coisa que eu não colocava de jeito nenhum Então eu tinha muito medo, não é bem medo, eu tinha muita dificuldade como eu ainda tenho até hoje Porque é algo que assim, tem que ter uma junção de boa visão, de coordenação motora E eu confesso pra vocês assim, na minha opinião não é algo que eu faça assim de olhos fechados, até porque não vale Mas é algo que eu tenho muita dificuldade, mas ao mesmo tempo não é algo impossível Você praticando, conhecendo seus olhos, conhecendo cílios postiços principalmente E com algumas dicas pra gente aplicar, dá pra gente usar cílios postiços sem problema Se eu conseguir e eu consigo aplicar, vocês também conseguem gente Porque eu confesso pra vocês assim, delineado e cílios postiços, duas etapas na maquiagem Que eu particularmente tomo bastante tempo e isso quando não erra tem que fazer tudo de novo Vocês já devem estar careca de saber que a pinça ajuda bastante Um pouco mais de firmeza pra poder encaixar, porque a gente vai segurar como se fosse tirar um pelinho normal A gente vai colar o mais próximo, rente a raiz dos cílios pra ficar mais natural Não colar acima da pele aqui da pálpebra móvel, a pálpebra colar bem na raizinha mesmo nos cílios Que aí aparenta até natural, não aparenta até artificial e os cílios não ficam muito deslocados Uma das coisas que eu acho que assim ajuda bastante na hora da colagem, na hora de colocar ele por cima É dobrar as pontas assim dos cílios, ó E segurar por um tempo, vai ficar levemente curvado e a gente na hora de encaixar vai entrar em duas colas Que eu uso da mesma marca, a Yen da First Kiss Nunca tive nenhum problema com essas colas, eu uso, ela tá até velhinha, já perdi a tampa Sempre pena um pouquinho pra poder tirar cola, não essas aqui Eu uso até mais a preta do que a branca Eu gosto da preta porque se aplicar um pouco mais de cola, ele vai parecer que é um delineado Depois de contornar com o lápis preto, não vai ficar tão desfalcado Mas é por isso que eu gosto mais da preta e cola fixa muito bem Então agora eu vou mostrar pra vocês colocando os cílios postiços Primeiro eu vou mostrar os novos que eu comprei há pouco tempo Os dois são da Miss Friends, o primeiro é esse daqui Ó, vem dois pares de cílios, foi 6 reais na loja, no Mercador de Madureira Eu falei com vocês na loja Village Esses cílios são muito parecidos com aqueles cílios da China Que parece que são plásticos Eu achei eles muito rígidos, assim, com os cílios postiços Mas quebra um lugar até pelo valor 6 reais Mas não é aquele cílio, assim, eu particularmente não confiaria em usar pra ir pra uma festa Vou mostrar pra vocês a aplicação e o resultado dele no meu olho O próximo cílios postiços também é da Miss Friends Eu comprei no mesmo lugar no mesmo dia Eu achei muito interessante essa caixinha aqui E eu comprei o número 03 e o número 7 03 eu já tinha usado no vídeo anterior Vou mostrar pra vocês aqui o bracinho do resultado dele nos cílios Eu achei o 03 bem discreto, ele é bem simples Ele é uma coisa, assim, que não chama muita atenção Mas ele dá uma leve realçada nos cílios O 07 eu achei que ele, assim, é um pouquinho maior O pelinho dele também é artificial Lembra um pouquinho esse anterior, mas ele é mais suave E eu achei que ficou muito bonito nos cílios Esse daqui eu já usaria pra ir pra uma festa Tem umas separações Ah, e esse daqui foi R$4,99 Achei o preço muito bom Tanto esse quanto o número 03 Eu não senti desconforto Achei que ficou bom, ficou natural O próximo que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui Da Kiss New York, que era a First Kiss É o All Natural 03 Eu só usava esses cílios de postiço Eu só usava ele, só aplicava ele Porque foi o que eu melhor me adaptei nessa linha Foi o que eu achei mais natural, mais tranquilo de aplicar E os cílios em si não ficavam artificial Ele evidencia, fica bonito Então esse daqui, ó All Natural 03, R$14,90 Então aqui, ó, as cerdas dele É bem natural E eu me adaptei muito bem com esses cílios Ele fica, dá um resultado muito bacana Eu acho que pra... Esse é o tipo de cílios de postiço Que fica bem em todos os formatos Todos os tipos de óleo Seja o olho um pouco maior, um pouco menor Mais puxadinho, acho que fica muito bem E o último O mais comentado aqui nos últimos vídeos Que eu descobri há poucos meses Desde então eu tenho usado muito esse cílios de postiço É o que eu tô usando hoje É o que tá nos meus olhos Que é dessa marca aqui É a linha Faces Femme Cílios de postiço Eu encontrei essa marca muito por acaso Em uma farmácia Encontrei vários formatos, vários modelos Fiquei mais atenta com esse modelo Que é o da Encantador Glamour 3C3007 Dá um destaque um pouquinho maior Do que o All Natural 03 da Frost Kiss Que eu mostrei anteriormente Ele é bem curvado na ponta Ao olhar dá pra perceber Que é um cílios de postiço, né? Mas você fica muito na dúvida Porque ele tem uma separação muito singela Bem semelhante a cílios naturais mesmo Esse aqui já é o terceiro que eu compro Ovinho Esse daqui meu já tá muito velho Eu já tava achando até esquisito na maquiagem De tão velho que ele tá Lançou muito de comprar cílios de postiço Vários Eu reaproveito Tipo assim Um par de cílios de postiço Dura comigo mais de 3 meses Porque eu limpo Eu tenho cuidado Eu acho que não é uma coisa Que você tem que comprar toda hora Ah, e ele também não é tão caro Quer dizer Eu já tinha que pagar mais barato nele Na primeira vez R$17 Agora ele tá R$18,30 Tá aumentando Então foi isso meninas Espero ter conseguido passar tudo Pra vocês Todas as informações Aproveitem já Mostrei os cílios novos Que eu comprei Recentemente E mostrei os meus cílios favoritos Um top favorito Que mais tenho usado E como eu aplico nos meus cílios Não é nada muito fácil Mas com treino Com persistência E com calma também E colocando essas dicas em prática Que vocês já devem ter ouvido bastante Pega uma pinça Dobra as pontas dos cílios Não botar muita cola também Botar bem pouquinho Bem rente Espera secar Sacode um pouquinho Porque se a gente aplicar muito molhadinho também Ele acaba dançando Então é bom deixar ele no meio tempo Porque assim que ele cola Ele já fixa Só praticar e você já vai estar craque Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Já sabe né Clica aqui no gostei Pra eu saber que você gostou Se inscreva no canal Pra ficar por dentro dos últimos vídeos E a gente se encontra no próximo Grande beijo Fique com Deus Até o próximo Tchau, tchau